Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Auto Super. O programa vai ar aqui no canal todos os dias, ao meio-dia. Exatamente. E se você não quer perder 10 calços pra comprar com o preço de uma dobo, que custa 100 mil reais, zero quilômetro, não dá pra entender isso, se inscreve agora aqui no canal, já me acalmei. Dá um like, respira. Quando você respirou fundo, você dê um like aqui no vídeo pra fortalecer o canal, dá uma força aqui pra gente. Vamos respirar porque... 100 mil reais. Vai ser difícil, velho. Uma dobo, velho. E o que é essa? O cara que compra uma dobo... Eu respeito, hoje eu respeito. Porque tem dinheiro, velho. Se você olha pro cara andando uma dobo, você fala, coitado, não, quebrado. Comprou um carro, um barato da Fiat. O cara é rico, mano. Rico. E não tá nem aí pro dinheiro, porque ele gastou 100 mil numa noblota, o cara é muito rico. Exato. Tá beleza, vamos lá, vai. Primeiro lugar, Ford Fusion. Fusion ou Fusion? Fusion. Ford Fusion. No Brasil é Fusion. É Fusion. Ford Fusion. Fusion. Pós-depreciação de o Ford indo embora. 98 mil e 900. Mano, a gente não pode falar mal nesse carro aqui, que a galera, a gente, o outro dia falou mal de carro da Ford e nem ficou bravo. Ficou bravo? Ficou bravo. Por quê? Ah, os Fordistas, né? Bom, em 2015 e 2016... Você quer dar uma rota? 30 mil e... 30 mil e o outro dia. 98 pau. E aí, você prefere andar de doblou ou de Fusion muito louco aqui? Putz, com o interior branco, né? Eu não sei, viu? Sério, prefere andar do... Não, doblou não. Mas tá, eu prefiro andar de Fusion, com certeza, né? Mas eu não curto um e tem esse interior branco, né? Não, não, sensor de colisão, não sei o quê. Não, quase é completo, né? Completasso, né? É completo, velho. Certo, esse daqui é aquele turbo já? É turbo, é os. Não, esse não é. Não, esse não é o híbrido. É o híbrido, aí, ó, 16 híbrido. Ele é 2.0. Não, 2.0 titânio, 16 válvulas híbrido. É injeção direta, provavelmente, um buratec. É um 2.0 turbo? Não. É um buratec. É um buratec. 2.0 híbrido. É um 2.0 aspirado com o motor elétrico. É no câmbio, deve ser. Não, aí não começa, velho. É no câmbio, deve ser, mas beleza. Em segundo lugar, vender o carro, velho. Em segundo lugar aqui, nós temos Volkswagen T-Cross a 103.500 reais. Nossa, 103 mil reais? Esse é 1.4, né? É usado, vamos ver essa aqui. Não, 1.0. 1.0 TSI total flag. Isso, com 12 mil quilômetros. Não, tem uma coisa errada, velho. Não tem nem teto. Não, tá errado, isso aí tá errado, velho. Não. Não, não tá certo isso aí, velho. Tá caro os carros, hein, mano? Não, não tá certo isso aí. Não, mas tudo bem, mas ainda é melhor, muito melhor que um doblô, seja sincero. Não, é melhor que um doblô, é bom. Mas, velho, você compra um doblô, vai bater em você, não é na mesa, hein? Não, é o tamanho, um T-Cross pequenininho, velho. Eu não concordo em pagar 103 mil e 500 reais no 1.0 sem teto. Sem teto, sem nada, velho. Sem cortar malas, velho. Aí, ó, agora é legal, ó, Volkswagen Nivus Comfortline, não é o top, né? O Highline que é o top, né? Deixa eu ver um pouco de... Comfortline, mano, sem brincadeira, zero quilômetro, 96 pau, Lucas. Que roda esquisita. Que roda esquisita, né? Mano, é o Basiqueta, hein, mano? Isso aqui é basicão, hein, mano? Nenhum Nivus tem teto, né? Tique teve, velho. Não, não tem. Acho que não, a gente pegou aquele completo, eu não tinha teto. Mano, 96 pau, Lucas, esse aqui, ó. Eu sou mais o Nivus, velho. 21 e 21. Sou bem mais o Nivus. Eu gostei mais do Nivus. Eu gostei mais do Nivus do que do T-Cross. Eu também gostei mais do Nivus do que do T-Cross. Mas, enfim, mas... Não, 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 se bem que a T-Cross que a gente andou era 1.4. Bom, aqui em quarto lugar agora, agora já é mais legal. Que dá bom, mano. Mini Cooper S 2.0 com teto 2016. Irado. A 2016, 94 pau, mas ainda é muito legal. Beleza, mas esse é o B48, motor excelente. É um motor que sai novo hoje nas BMWs F30, nas novas, nas 330. Motor é muito bom. É, pode pesquisar aí. Eu vi a carinha dele. É. 3x30 é um 2.0 B48. Bom, teto panorâmico, completaço. 2.0 turbo. Teria. Muito louco. A gente já teve um Mini Cooper 1.6 turbo aqui, que a gente fez um projeto no canal. Se você quiser assistir os vídeos desse Mini Cooper, para você ter ideia, você já compra bem mais barato o outro, na faixa de 50 pau, até menos. Clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste os vídeos lá, beleza? Bom, em quinto lugar aqui agora, a gente vai ter Audi A5 2012, 58 mil quilômetros, 90 pau. Não teria, mas melhor do que um do banco. Nossa, mano, um carro 2012 ainda, vale o momento a pau, mano. Pô, mano. Cara. Mano, e o que esse carro muda de um A3 para esse carro? Nada. Nada. Do A4. Tem um que está só na Esporta, que é o DSG7. Mano, o painel é idêntico dentro, praticamente, só marca mais. Tem um Anopa de Tiozão. Tem um banco que parece ser melhor, que é quase um Ricardo. É bonito. É um banco. É um 2-0, 200 reais o caboclo. Painel. É um 2-0, 200 reais o caboclo. Tem 200 e 200 reais também. Não. Não vem tapar o cara, hein? Cara. Mano, pago 60 agora e nem sei por que estou fazendo isso. Nossa, não pago. É só para revender, não. Ah, tá. Tá, beleza. Tá. Só para fazer a foto. Não, não. Ficaria para o carro. Não teria. Em sexto lugar, BMW 528i 2.0 com kit M Sport, 1314, 105 pau. Essa daqui é uma série 5, né? É uma série 5 com fotos tiradas por um pixel. É. Assim, não. O carro tá ok. O carro é bonito, velho. Não tem que falar. É o 2.0. Eu só não sei qual que é. Eu só não sei qual que é o motor da 528. Se é o N20, que nem era das 320. Ou se é o N20? É, a contra-feira é pós geração da série 5 aí. É, essa é o 2.0. É, só a carroceria é mais legal. Internamente, ela parece muito uma 320, né? É, não é o mecânico. É. Não, internamente. Eu digo, acabamento, assim. O volante é mais ou menos, velho. É o maior, né? É o maior, né? Só é maior. Só isso, né? É, velho. Para mim, sei lá, é esquisito um carro desse tamanho com o motor de quatro cilindros, né? 105 pau, velho. É, 105, mano. 1314, eu pego uma 320, velho. Desculpa. É, o motor da 428. É o motor, então é o... Eu sei, mas e aí, qual? Qual que é o motor? É N20? N20? N20. Bom, em sétimo lugar agora, a Mercedes-Benz C180, 2014-15, 44 mil quilômetros, 97 pau. É caro também, meu? É a Coupé, essa. Duas portas. É bonita? Não gosto. É, eu gosto. Não gosto. Eu gosto da Coupé, velho. Eu gosto da Coupé, mas assim, de verdade, por esse valor, ele não teria. Não, 98 pau, nem nada. Não, mas dá pra geral, não, hein? Tira um monte de dinheiro, hein? Ah, duradinho. Boas fotos. O painel é o mesmo da GLK 2010, o meu pai. Excelentes fotos, velho. É. Até que enfim, um anúncio com boas fotos, né? Excelentes fotos, né? Parabéns, velho. Faltou tombo. Tombinho ali, ó. Tombinho, não, Tombinho. Em oitavo lugar agora, BMW 335i 3.0 Sport 10, 11, 86 pau. Valeu 86 pau esse carro, velho? Sei lá, mas... Ah, não, velho. Não, não vale. Esse carro aqui tava valendo bem menos, né? Tudo bem que esse aqui é uma 3... Não, é uma 10, 11. É? Olha, tá com essa roda. É. Velho, na boa. Não. Não vale isso aí, velho. Desculpa. Você tem problema? Esse carro aqui, ele é muito legal, velho. Só que sabe qual que é a parte triste desse carro aqui? Não. Bico e bomba. Ideal. E bobina. E bobina. Mano, é interminável. Eu tive um amigo que... Ah, ó. Mandar um abraço pro pessoal da Don Store. O link na descrição aí da Don, pra quem quiser saber o que é Don Store. Mano, ele teve uma e ele falou assim, eu coloquei todo o meu dinheiro nesse carro, velho. E acabou o dinheiro. E acabou o dinheiro. É tipo um Ike Options dos carros. É, exatamente. Põe o seu dinheiro e perde. É isso aí. É isso aí. Investimento de alto risco. BMW 335i, tá? Isso aí. É aquele negócio. Galera, comentem. Quem conhece de carro, fala de verdade. Comente, vocês sabem o quão legal e o quão ruim pode ser uma 335i? Escrevam aí nos comentários se vocês terem ideia. Bom. Nossa. Em nono lugar aqui agora, Subada Empresa. Mano, 2006, 147 mil quilômetros, 82 mil mil. Escrevam. Ah, essa é aquela série Excremented. É, essa série é. É verdade, né? Nossa, é. É aquela que o japonês na fábrica passou bosta lá de fora. Olha aí. Mano, o carro não tem nem 300 cavalos. Não. Mas não, eu escrevi. Tem 247 mil. Não, vamos lá, velho. Eu resgataria. Nossa, eu resgato esse carro assim. Mas por 82, velho. Eu resgato, velho. VF, turbina VF 48, VF 48. É legal. Tipo uma 5.2, mas ela é roletada. 247 de rota. E 310 de motor, torque de 46 quilos. Não aceita a troca. Mano, vale isso? Não, não vale. Não vale. Não vale. Mas é um Hulk Eye, né? É um sedã Hulk Eye. É legal. Esse carro tem potencial, velho. De verdade. Só tirar essa roda horrorosa, tirar esse negócio que ele colocou. Assim, eu respeito, brincadeiras à parte, mas gosto é gosto. Então a gente pode falar do nosso. Eu não gosto das rodas. Mas eu não gosto desse negócio que ele fez na lateral. E eu tiraria até aquele eurofone. Em décimo e último lugar, Volkswagen Passat CC 2014. Bonito. Esse face-list eu já acho bem mais bonito que o outro. Eu gosto dos dois, mas não é. Sem pau no carro 2014, hein, mano. Ah, mas você está falando de um VR6, né? 3.6 ou 3.2? 3.6. 3.6. Mano, eu já vi nego acelerando esse carro aqui, tomando uns calores baratos. É, velho. Não é tão manco, velho. Não é manco. Não é tão manco, velho. Tá, para os carros de hoje, ele é meio manco. Eu acho, pelo menos. Bom, 100 mil reais, velho. Paga ou não paga? Pago. Eu ando de C63, velho. Vai que a C63 está mais caro. É, dá mais caro. Não está muito na C63, velho. Ah, vamos ver, velho. Vamos ver, vamos ver. Bom, vocês querem ver agora 10 carros para comprar no lugar da C63? Clica aqui. Eu, do Esporte para os Membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal ou dar um pulo na auto super história aqui. Valeu. Valeu, galera. Mano, eu preciso. Tchau, tchau.